Acabou. Você usa ele só pra poder configurar. O José, ele fala o que ele faz. Tipo, o que é Craft Bucket? Cara, a gente não joga no servidor Bucket. A gente joga no servidor Craft Bucket. É. Ele tinha um nome. Eu não sabia. Eu falava Bucket. Tipo, ah, vamos jogar no servidor Bucket. Bucket. Eu também. Antigamente falava Bucket. Ah, cara. É sério. Tá muito chato. Toda vez que morrer, fica com fome. Dá TP. Pera, eu vou pegar todos os meus itens. Mas antes, eu vou aí na casa. Pera. Pra chegar aí, eu só preciso... Vem aqui e pega os itens que tá dentro desse baú. Como que eu vou chegar aí agora? Ok, agora é só eu quebrar aqui. Vou descer na água e vou fazer um poço aqui. Porque aqui em cima é muito difícil de ficar. Vamos lá. e... E aí e aí E aí E aí Você manda ATP Nossa Tô louco Você tá muito no alto Pera aí Fica aí Fica aí Ui Morreu Ai, 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 ai Vou descer lá de novo Ah, caraca Eu tô com fome de novo Eu vivo com fome Pera aí Pronto Vai pra lá Quem é esse porquinho? É a Bia Ah tá, é a Bia A Bia